Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aqui comigo, está tudo bem, graças a Deus. Gente, a nossa receitinha hoje vai ser de manga. Vou fazer aqui um suco bem gostoso de manga. Você já fez suco de manga verde? Se você nunca fez suco de manga verde, gente, experimenta fazer, que é bem gostoso, mas ela tem aquele suco de manga concentrado que você compra no mercado, tá? Eu gosto mais da manga verde assim, ela não está mole, mas eu creio que ela já está ficando de vez por dentro, assim, amarelinha, né? Não está verde, verde. Ela está mais amarelinha, não está mais branquinha. Eu vou cortar ela aqui para vocês verem o ponto da manga, mas pode ser aquela manga mais de vez também, que talvez seja um pouquinho mais mole. Eu não gosto da manga muito madura, porque o suco fica meio grosso, meio pastoso, bem consistente, assim, eu não gosto muito. Eu gosto da manga mais de vez. Então, eu vou cortar aqui e vou mostrar para vocês como que a manga fica quando eu gosto de fazer o suco. Bom, pessoal, é... Eu vou cortar aqui a manga para vocês verem o ponto da manga. Essa já está ficando mole, ó. Já está ficando amarelinha. Vou pegar na semente. Então, gente, eu vou tirando assim. Você quer manga? Olha. Então, gente, vamos fazer assim. Ai, dá até água na boca. Dá vontade de comer logo essa manga. O netinho gosta de manga. Eu trouxe uma manga aqui, mas eu não vou usar essa, não. Gente, eu vou colocar num liquidificador. Eu vou... Colocar dentro do liquidificador já os pedacinhos ficados. Você pode fazer isso aqui, gente, congelar, tá? Só manda. Deixa eu ver se a minha cara for cega. Ó, vamos coletar no processador ali, no liquidificador. Com a casca, tá? A casca também é muito boa. Principalmente para quem está com gripe, com tosse. Essa casquinha aqui, ó. Você pode fazer o chá da casca da manga, o suco dá para a pessoa tomar. Ajuda muito a combater a tosse. Ver como é bom usar as coisas naturais. Igual eu estou fazendo aqui, o suco natural. Fica bem mais barato do que você comprar aquele suco que falam que é natural lá. Mas eu creio que tem conservante, não. Gente, já está tudo picado. Aqui, vamos colocar água e colocar no liquidificador. É, eu coloquei aqui, gente, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer de duas vezes. Eu vou bater de duas vezes nessa copa aqui para ficar mais fácil de eu forrar. Vou dividir ela, tá? Ó, dividir em duas partes. Daí eu vou colocar água aqui. Gente, aqui dá... Se você quiser um suco mais concentrado, você põe aí um litro, um litro e meio de água. Vou bater com um litro para a gente ver a consistência, né? Daí a gente vai coar também. Coloca aqui no liquidificador e vamos coar. Coloca aqui no liquidificador e vamos coar também no liquidificador. Agora, vamos precisar de um caneco e uma peneirinha para coar aqui o nosso suco. E aí, ó, vou devolver aqui o bagacinho. aqui ó vou colocar o restante e vou colocar mais água gente porque ó um litro e vai ficar assim então depois a gente vai ver o quanto que vai render aqui mais ou menos um litro e meio de 1 litro de suco a 2 litros né de 1 litro e meio a 2 litros vamos aproveitar vamos aproveitar bem aqui a manga né fazer esse suco e prontinho já já desligamos vamos passar na peneira Oi gente esse suco aqui você pode adoçar depois ou na hora de bater só que eu não fiz isso não vou adoçar depois que eu passar na peneira Oi gente se você ainda quiser aproveitar aqui ó essa pouco ainda sai mais mais pouco aqui ainda se quiser passar mais água dá uma batidinha aqui para escorrer bem o suco passar uma aguinha no liquidador para a gente ver aqui a quantidade de suco que rendeu antes que eu colocar o açúcar bora lá vamos medir agora a quantidade de suco que rendeu essa manga gente ó 1 litro e 900 1 litro e 900 aí se a pessoa quiser arredondar para 2 litros não tanto que rendeu 1 litro e 900 2 litros aqui não tá o ml ó quase 2 litros então é assim passa 2 litros de suco com a manga né vou tirar um pouquinho para mim aquele central o açúcar e eu vou bater e servir com gelinho vou colocar meia xícara de açúcar e vou provar açúcar gosto quem quiser tomar sem açúcar toma mas aqui eu não vou tomar sem açúcar não vou colocar açúcar gente já coloquei o açúcar agora vou misturar e vou colocar o outro aqui ó gente ó uma jarra cheia de suco 2 litros de suco vamos dizer aqui aí eu vou acrescentar gelo e gelinho aqui para a gente servir primeiro eu vou servir aqui é para mim experimentar ficou bom mas falta um gelinho gente eu vou servir com essa jarrinha vou colocar o gelo aqui dentro dos pés aqui grande de gelo aqui vou colocar aqui ó olha gente nem cobre ali pessoal então essa foi a nossa dica de hoje gente espero que tenham gostado aí ó faça na sua casa suco natural de manga verde manga de vez assim do jeito que você quiser e gostar tá bom espero que tenham gostado que tenha ajudado aí nessa dica maravilhosa do suco natural de manga olha que cor linda maravilhosa gente e com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau e vou tomar isso aqui bom demais gente deixe o seu comentário deixe o seu like se inscreva no canal tá fiquem com Deus tchau tchau